Olá gente linda, tudo bem com vocês? Olha só, passando rapidinho aqui meu povo, bem rapidinho mesmo, pra quê? Bom, ontem, né, sexta-feira, eu coloquei um vídeo aí, o Jornal de Rainha Isabel. Lá no final do vídeo eu falei sobre quem? Ana Cristina. É, meu povo, falei sobre Ana Cristina. O que que acontece? Fiz duas pegadinhas, primeiro, primeiro de abril, segunda, saber quem é que está assistindo os vídeos até o final, hein? Olha só, e tem sim aquela galera fiel que assiste até o final os vídeos, me surpreenderam, hein? Bom, foi só uma pegadinha, tá, com Ana Cristina, sei que é uma mulher inteligente, nos comentários o que que eu disse? Ah, eu queria dar uma cutucada, quando na verdade não era, gente, é uma pequena mentirinha, viu? Ó, mas não vamos se acostumando não, que eu não sou mulher de ficar contando mentira aqui não. Foi só uma pegadinha de primeiro de abril, tá certo? E a Ana Cristina sabe que a neguinha é meu xodó, gente, ô neguinha é meu xodó, meu xodó, xodózinho de vânia, neguinha, tá? Quero agradecer aí também ao nosso amigo em comum, né, que fez a doação dos peixes, com isso a neguinha foi beneficiada, não que os outros não merecessem, é claro que merecia sim, mas eu fiquei muito feliz, tá, com essa doação do nosso amigo lá de Recife. Um grande abraço para o nosso amigo, que Deus possa abençoá-lo ricamente, poderosamente, tá, gente? Então, fica aí, viu? Ó, não fiquem com raiva de mim não, foi só uma brincadeirinha de leve e a Ana Cristina entendeu, tá? Ah, vocês acham que eu ia falar da Ana Cristina, falar mal? Não, por enquanto não, mas se houver alguma coisa, aí a Vânia vem e fala, né? Porque a Vânia não pode passar pano para ninguém, não, não, não. Mas, por enquanto, tá tranquilo, suave e favorável. Olha que mulher mais linda, essas mulheres são lindas, né? Então, é isso aí, meu povo, ó, grande beijo para vocês, beijo Ana Cristina, beijo para a neguinha. Qualquer dia desse eu tenho que mandar aí um mimo para a neguinha, né, que eu tô aqui pensando em mandar um mimozinho para ela. Qualquer dia eu vou mandar e, né, é pouca coisa, né, gente? Porque a Vânia, vocês sabem, né, Vânia tá difícil também, tá vendendo um almoço para comprar a janta. Mas, enfim, qualquer dia desse eu vou mandar um mimo aí para a neguinha, que é o meu xodózinho lá do canal da Ana Cristina, tá bom? Beijo, beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera!